Olá! Neste vídeo, eu gostaria de citar para vocês, participar com vocês, oito tipos de revisões que são solicitadas pelos aposentados ou pelos beneficiários do INSS sobre os seus benefícios. Então, quais são esses oito tipos de revisões mais comuns que acontecem lá? O primeiro é o seguinte, erro na contagem de tempo. Isso vai interferir diretamente no valor que você vai receber. Não foi incluído, por exemplo, o seu tempo de aluno-aprendiz ou do seu serviço militar. Também, por exemplo, pode não ter sido incluído o seu tempo especial. Eles computaram, talvez, o seu tempo especial como comum, mas isso também gera uma diminuição no valor do seu benefício. Talvez também pode ter ocorrido a não inclusão do seu tempo como trabalhador rural. Também, normalmente, o que acontece, gente? Quando você está em auxílio-doença por mais de dois anos, você pode pedir a conversão desse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Atenção! Você que está em auxílio-doença por mais de dois anos, você deve pedir a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez. Sexto, seriam aqueles benefícios, é o que a gente fala sobre o teto previdenciário. Aquele período lá, até 2003, também há uma revisão. A questão da prescrição e decadência aí, o STF já julgou a respeito dessa questão do teto previdenciário. Dá uma pesquisadinha aí que vocês vão ver muitas informações sobre isso. E a última que eu gostaria de passar para vocês é a revisão sobre o fator previdenciário. Claro, gente, quem começar a se aposentar desde o mês passado, há esse novo fator 85, 95. 85 para a mulher e 95 pontos para os homens. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal explicando perfeitamente, de uma maneira bem simples, essa questão dessa nova fórmula de cálculo que tira por completo o fator previdenciário do cálculo da sua aposentadoria. Espero ter ajudado. Se inscreva em nosso canal. Qualquer dúvida, acesse geovanessantos.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto